Deus enviou Seu Filho amado Pra perdoar, pra me salvar Pra perdoar, pra me salvar Por meu pecado Mas me surgiu e vi o dom O Pai está Porque Ele vive Nosso tempo arruiná Porque Ele vive Deu ou não vai Mas eu pensei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos Meu Jesus Que Cristo está E quando é fim Chega a hora Em que a morte Enquentarei Sempre em vão Querem vitória E venha glória Ao meu Jesus Que Cristo está Porque Ele vive E venha glória E venha glória E venha glória Que a minha vida Está nas mãos De meu Jesus Que Cristo está Que Cristo está Está nas mãos De meu Jesus Que Cristo está